Voltar, seu sonho se alegrou e foi correndo me encontrar E não me perguntou nem por onde andei E não me perguntou nem por onde eu andei Dos bens que eu passei, mas nada me restou Mas olhando em meus olhos, só bem se me amou E não me beijou Me acolheu Num abraço de paz Eu convido você naquele abraço da pessoa que está ao seu lado Seja a mão de Deus, seja o abraço de Deus Para aquele que participa conosco dessa vigília Com essa bênção, Pai Watson, para a comunidade de barrocos Aqui, grande Bonjardim, na paróquia Santa Cecília Pai Watson faz essa parada com a cruz da jornada mundial da virtude Neste 1º de março de 2012 Pai Watson, Pai Watson, na paróquia Santa Cecília Comunidade do Marrocos Que nos acolheu E acolhemos e agradecemos também com todo carinho Comunidade que preparou esse momento para nós E Deus colocava no meu coração muito forte durante a oração Que muitos jovens escutam das suas casas a nossa oração E escutou esta canção Então se você está na sua casa, jovem E ouviu esta canção, saiba que Deus falou para você Que não importa quão distante você está de Deus Ele está esperando por você E que não importa os caminhos quais você andou Porque Deus não pergunta por onde andamos Deus só quer que nós estejamos ao lado dEle Então se você está ouvindo aí da sua casa Saiba que Deus espera por você Deus espera pela sua juventude Deus espera pelo seu sim Amém?